Eu Pedi Para Colocar Aquela roupa que eu presentei A camisola branca toda transparente E um biquíni preto que eu te dei Naquela noite eu te peguei no colo Te levei pro quarto pra fazer amor A gente esqueceu o mundo lá fora Para viver uma noite de amor Mas quando amanheceu o dia Você foi embora, meus olhos choram Você prometeu que um dia voltava Mas infelizmente nunca mais voltou O biquíni preto jogado em cima do criado mudo Naquela noite eu observava tudo Hoje é testemunha do nosso amor A camisola branca que naquela noite Você usava Amanheceu toda marrodada Depois de uma noite mais linda de amor Eu pedi para colocar Aquela roupa que eu presentei A camisola branca toda transparente E um biquíni preto que eu te dei Naquela noite eu te peguei no colo Te levei pro quarto pra fazer amor A gente esqueceu o mundo lá fora Para viver uma noite de amor Mas quando amanheceu o dia Você foi embora, meus olhos choram Você prometeu que um dia voltava Mas infelizmente nunca mais voltou O biquíni preto jogado em cima do criado mudo Naquela noite eu observava tudo Hoje é testemunha do nosso amor A camisola branca que naquela noite Você usava Amanheceu toda marrodada Depois de uma noite mais linda de amor Mas infelizmente nunca mais linda de amor A camisola branca que naquela noite Você usava A camisola branca que naquela noite A camisola branca que naquela noite A camisola branca que naquela noite